Os funcionários denunciaram que a Associação Cultural Educacional do Pará, empresa que administrava o hospital metropolitano, não teria pago as indenizações dos empregados e estaria prendendo as carteiras de trabalho deles. Assinamos o aviso prévio, que já foi também ilegal. Tiveram uma série de irregularidades no aviso prévio. A gente não teve direito de tirar os nossos sete dias de folga, como a gente tem, todo trabalhador tem esse direito para poder procurar outro emprego. A gente não teve essa oportunidade. Eles ocultaram muitas informações durante esse período. Eles tentaram entrar no hospital para resolver a questão, mas foram impedidos. Os manifestantes reclamam que a empresa não recebeu nenhum dos funcionários para dar explicações, pois as homologações estão atrasadas. Eles deram um aviso prévio para que todos comparecessem no sindicato no dia 6, que era o último prazo. Só que a empresa não compareceu. A empresa deixou a administração do hospital porque o governo do estado fez outra licitação. Quem assumiu dessa vez foi a Idesma. Desde o dia 1º de agosto, o Instituto de Saúde Santa Maria assumiu o comando do hospital metropolitano. O Instituto pertence à família do ex-deputado Luiz Sefer, condenado por abusar sexualmente de uma menina que morou com ele dos 9 aos 12 anos. A ordem dos advogados se manifestou quando o Instituto entrou na concorrência para administrar o hospital. Pois se o ex-deputado fizesse parte da administração, a OAB iria tentar impedir o Instituto de assumir o comando. A família dele veio aqui e me mostrou certidões de que o ex-deputado Sefer nunca havia participado do Idesma. Apenas se usava o nome dele, porque os membros dessa OAS todos são da família e isso era bom naquele momento usar o nome do deputado, então deputado Sefer. Mas ele nunca fez parte formalmente, repito, formalmente do Idesma. O presidente da OAB, Pará, questiona ainda esse método do governo estadual de passar a administração dos hospitais para particulares. Isso só estaria trazendo prejuízos para os cofres públicos. O Estado é quem vai suportar, ao final, os prejuízos causados pela má gestão de terceiros que foram contratados para gerir o hospital com qualidade. Então, não nos parece razoável que o Estado invista 100, 200 milhões de reais num hospital de alta complexidade, entregue para o particular, pague por essa gestão, pague pessoal, pague material, pague manutenção e ao final do contrato lhe sobrem ainda dívidas da má gestão daquele que ele pretendia que gerisse bem o patrimônio público. Obrigado. Obrigado.